Ô, quem joga no mouse e teclado vai dar um power quem joga no celular, hein, mano? PC joga com PC? Na moral? Sabia não. Ô, da hora, mano. Isso aqui deve rodar em qualquer PC, né, mano? O bagulho emulador. Alô? Ó, dá pra falar com o time. Caralho, tem altos pro player disso. Não acho ninguém nessa porra. Bateu o primeiro já. Primeiro bobo já, otário. Caralho, lagou. Caralho, mas o cara é profissional nesse jogo, mano. Meu amigo. Ah, esse otário. Mas os caras metem a milha em mim e me arregaçam, velho. Ah, agora eu tô tryhard nessa porra. Caralho, viado. Ah, agora eu tô tryhard nessa porra. Ô, time, vamos comunicar aí, porra. Alô? Caralho, vai tomar lá da cá. Pô, tô ficando bom, mano. Era só aquecer, hein. Solado. Lixo. Tango down. Perdemos, mas ganhamos experiência. Qual emulador eu tô usando? Mano, é só você botar aí, é, Call of Duty e Call of Duty. É, não pode falar Duty porque o BRK SE2 ensinou como fala. E aí, tão curtindo o Call of Duty? Esse mapa aqui eu já sou pro, eu joguei no celular. Caralho, rajada. Fudeu o Tango. Ô, jogar COD é muito louco. Eu jogava no PS4, no PC é muito mais louco, fi. E ainda dá pra jogar no celular quando eu tiltar, fi. Tango down. Tango down. Shesky. Ai, morri, filho da... Eita, como é que faz pra... Eu não consigo... Ai, encontrou lá. Ô, os caras não tão jogando no PC não, velho. Caralho, tô jogando como, velho? Pudeu com o mapa. Caralho, o cara tacou fogo em mim, mano. GG. É contra a bot? Não é contra a bot não, pô. Olha, 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 olha. Na televisão, ó. Shesky, chegou. Caralho, tá valendo já? Pô, esse mapa eu jogava no PS4, viado. Ah, já tá valendo já, porra. Camper, lixo. Noob. Que nostalgia, mano. Ai, sequelei. Como é que eu tiro a arma da mão? Caralho, mano. Tô sequelando, velho. Caralho, perdemos, fi. Ô, da hora, mano, esse jogo, velho. Tô... Ô, tô na brisa, mano. Virar pro Pearl de Call of Duty. Ô, posso fazer uns vídeos no YouTube de COD Mobile ou trouxe isso? Aí, ó, tô rock 1. Rock 1 é tipo o quê? Gold, né? Vou pegar Challenger nesse jogo, mano. Nossa, esse mapa o pai é chato, mano. Ô, nesse mapa o pai é chato, hein, mano. Ô, nesse mapa... Ô, nesse mapa... Ai, nesse mapa... Esse mapa era o meu mapa preferido, velho. E nós ficava jogando 2x2, velho. No controle, no videogame, no Play 3, eu acho. Ai, da onde que eu tomei isso? Nossa, nem vi da onde eu tomei isso, mano. Ai, caralho! Caralho, 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 caralho. Caralho, 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 caralho. Mano, não consegui controlar isso aqui, velho. Como é que controla isso no PC? Vitória, Shesky. Ué, essa, pimp? É, o COD mobile, filho. Ô, o bagulho é insano, mano. Aí, ó, top 1, mano. Eu sou pro player dessa porra, eu tô falando, mano. Vai ser só na cabecinha esse jogo. Melhor arma do jogo é a Uzi? Pô, mas é... Mano, eu sou tipo Pelé, velho. Posso estar com a melhor chuteira e posso estar descalço. Os gols vão sair, tá ligado? Beleza, pô. Vou jogar de sniper nessa porra, velho. Quê? Ah, que arrombado, mano. Meu time é muito ruim, mano. Beleza, pô, beleza. Ah, defeat, que time ruim, mano. Eu testei essa arma aí, mano. Parece ser de verdade o bagulho, hein. Ah, não quero... Mano, foda-se, só quero meter bala nos tansos. Nem fudeiro que tem isso, velho. Que da hora, velho. Nossa, mas essa arma, ela... O recolho dela é... Caralho, o recolho dela é... Caralho. Ah, beleza, pô. O cara roubou minha kill arrombada. Caralho. Pra onde? Tá bom. Tá bom. Caralho, maluco. Caralho, que arma que ele tem, pô? Tá com a arma do Nemesis? Caralho, 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 caralho. Que isso, velho? Nossa. Olha lá, olha lá, olha lá. Pim, pim, o nick do cara. Pô, vou jogar com a minha arminha raiz mesmo, foda-se. Eu consigo jogar esse jogo pelo emulador mesmo o meu celular não rodando ele? Consegue, pô. Você joga pelo PC usando o emulador, ué. Mano, é só vocês digitarem no Google. Call of Duty. Call of Duty. É... É... Caralho, não consigo... Nossa, tomei uma no pescoço. Ai, caralho, eu sequelei. Ai, não ri. Ai, meu drone é roubado, desviado. Ah, vitória. Ah, os caras são muito lixo, velho. Ou eu sou muito bom. Olha lá, olha lá, como ele vai, pim, pim. Chato no codizinho, hein, mano? Tá aí, Rock 2. Ai, estou Rock 2 já, mano. Cê é louco. Tá, agora começa, pô. Rock 2. Tá, agora... Cê é louco. Vamos ao Rock 3. Já, já, já tô... Sei lá, mano. Jangers. Bagação, os caras. Caralho. Caralho, mano. Esse cara aí é bom, hein, velho. Caralho, mano. Mas o cara é bom demais. Ganhamos. Quem matou? Fui eu, será? Não. Acho que não. Final Khan. Ah, o cara deu KS. Filho da puta. Caralho, que susto, velho. Ah, o cara subiu e comeu meu cu. Caralho, Pimpim. Tá matando até os aliados. Ah, velho. O que tá na frente, a gente tá matando, né, velho? Ah, seu arrombado. Ah, velho. Olha a arma desse corno. Que é isso? Highlight. Ó, Pimpimenta. Chesky. Arranquei as pernas do cara. Nossa, esse mapinha aqui é pogue, hein, mano. Nossa, nesse aqui eu vou matar uns 20. Foda-se. Cara de bazuca, mano. Só tenho 9 balas, fi. Passei a faca no tanso. Chesky. Nossa, eu matei muito cara, velho. Pô, jogar de sniper deve ser da hora também, hein, mano. Vou botar sniper pra dar uma brincada. Ih, rapaz. Onde está essa merda aqui? Nossa, velho. Que arma lixo, mano. Nossa, essa arma é muito nojenta, mano. Nossa, que arma nojenta, mano. O tempo dela é muito alto, mano. Caralho, errei. Beleza, pô. Ó, bom que tem esses negocinhos vermelhos, né, mano? Os caras. Fácil de ver. Tango down. Meu time tá se esforçando pra perder isso aqui, hein. Tá, ganhou. Caralho, errei. Ai, seu filho da puta. Susto, velho. Tai, tai. Oh.